A festa é boa hoje E nós vamos pipocar Eu, Gustavo Lima E o bicho vai pegar Eu já liguei pras gatas As mães lindas de noção Camarote lotado Só tocando os pancadão Eu desço champanhas Vindo aqui de paga Palmeço, pouco de ruiz Quero as lindeiras geral O povo ficando louco Todos desorientados Se a mulher não possa ver Que você está aqui do lado Que do meu lado vou Cerveja sem noção Que do meu lado você bebe Tequila pura com limão Que do meu lado dança Com a rocha sem parar Que quando vai embora Leva duas pra 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 Que do meu lado vou Cerveja sem noção Que do meu lado você bebe Tequila pura com limão Que do meu lado dança Com a rocha sem parar E quando vai embora Leva duas pra 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 A festa é boa hoje E o bicho vai pegar Henrique, Diego E o pau vai quebrar Eu já liguei pras gatas E as maridas sem noção Camarote lotado Só tocando os pancadão Eu desço champanhas Minha vira em paga Palmeço, pouco de ruiz Nelas em meia geral O povo ficando louco Todos desorientados Se a mulher não possa ver Que você está aqui do lado Que do meu lado vou Cerveja sem noção Que do meu lado você bebe Tequila pura com limão Que do meu lado dança Com a rocha sem parar E quando vai embora Leva duas pra 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 Que do meu lado vou Cerveja sem noção Que do meu lado você bebe Tequila pura com limão Que do meu lado dança Com a rocha sem parar E quando vai embora Leva duas pra 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 Que do meu lado vou Cerveja sem noção Que do meu lado você deve ter que ir lá curar Com o limão que do meu lado cansa com a roça sem parar E quando vai embora leva duas pra 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 E quando vai embora leva duas pra 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 pra